ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Três suspeitos são presos, uma menor apreendida e onze mandados de busca e apreensão cumpridos em operação de combate ao tráfico de drogas na zona sul da capital. Polícia Militar começa a usar aplicativo de celular para incentivar a população a denunciar crimes. Vigilante reage a assalto e acaba morto no Manoa, zona norte da capital. Dupla é presa acusada de matar homossexual no Jorge Teixeira, na zona leste. Conta de energia elétrica vai ficar mais cara a partir de amanhã no Amazonas e o consumidor vai pagar o reajuste retroativo desde maio. E ainda, jogos escolares movimentam o fim de semana. Atletas do interior e da capital participam. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Três pessoas foram presas e uma menor apreendida, além de onze mandados de busca e apreensão cumpridos em dois bairros da zona sul da capital. Foi em mais uma operação da polícia contra o tráfico de drogas. Foram dezenove mandados de busca e apreensão no Educandos e Colônia Oliveira Machado, na zona sul. A operação foi uma ação conjunta do Departamento de Narcóticos, Seccional Sul e Secretaria de Segurança. Depois de receber denúncias dos moradores, foram três semanas de investigações. Em algumas residências suspeitas, nós fizemos a solicitação dos mandados de busca e a justiça concedeu e hoje nós deflagramos essa operação. Foram efetuadas três prisões em flagrante. O casal Elia e Silva e Shirley e Silva. Além de Ariane de Oliveira e a filha de Ariane, uma adolescente de 14 anos, foi apreendida. Dos mandados, onze foram cumpridos em apenas uma rua. A rua Maconarino, Educandos, que segundo a polícia, era tomada pelo tráfico. Alguns moradores relataram, inclusive, que eram obrigados a guardar a droga. Eles guardavam a droga, que também configura crime de tráfico de drogas, não só a mercância, não só a comercialização. E com a guarda da droga, eles recebiam uma parte do lucro. Então esses colaboraram, que contribuem, se forem presos, eles responderão por tráfico de drogas. Na operação foram apreendidos mais de 4 mil reais, munição, trouxinhas de cocaína e maconha, uma balança de precisão, celulares e garrafas de uísque. Segundo a polícia, o número de denúncias de tráfico de drogas no Educandos aumentou depois da morte do sargento Afonso Camacho em um assalto no último dia 17 de julho. Muito importante que a população denuncie. A população são os olhos do sistema de segurança pública. Nós estamos atentos à demanda, aos clamores da população e a gente precisa denunciar para que a polícia possa fazer uma atuação mais efetiva. Hoje à noite, mais uma edição da Operação Pescador vai ser realizada na zona sul da capital. Pois é, como você viu aí, hoje à noite tem mais ação da polícia. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está na Delegacia Geral de Polícia na Zona Oeste, Centro-Oeste. Tem mais informações, não é isso? Boa noite, Amaral. Pois é, Marcela, uma boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Nós estamos aqui na Delegacia Geral, na zona centro-oeste da capital amazonense, para falar da sétima edição da Operação Pescador, uma operação integrada da Secretaria de Segurança Pública, que conta diretamente com o apoio logístico e com os policiais civis para fazer aquilo que eles chamam de uma medida para quebrar a logística do crime. Então, a Operação Pescador até a sexta edição trouxe resultados específicos nas áreas de atuação, nas zonas norte, leste, centro-sul, centro-oeste e oeste da capital, no combate principalmente a esses bandidos que acabam saindo de um ponto a outro para levar drogas ou para cometer pequenos assaltos. O mesmo deve acontecer hoje na zona sul da capital, principais bairros ali da zona sul, Educandos, Japiim, Cachoeirinha, devem ser ocupados pelas forças policiais, ao menos 150 policiais estão destacados para mais esta Operação Pescador. Agora há pouco eu conversei com o delegado-geral Orlando Amaral e ele disse que esta também será uma operação nos moldes das anteriores. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, também conversou com a nossa equipe e disse que essa operação deve continuar na semana que vem, só que em um âmbito generalizado. A partir da semana que vem, a Operação Pescador deve ser realizada em todas as zonas da capital, simultaneamente, como uma forma de ocupar os espaços pela segurança pública. Um outro detalhe que a gente pode trazer desta operação é que ela começa já já. Aliás, ela já começou, o apoio logístico parte aqui da Delegacia-Geral, desde seis horas os policiais passam por uma espécie de briefing, recebem as orientações do comando e daqui já seguem divididos em equipes para ocupar a zona sul da capital. Os resultados de mais esta operação a gente acompanha amanhã durante os nossos telejornais. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Esse foi o Amaral Augusto, ao vivo, lá da Delegacia-Geral, na zona centro-oeste de Manaus. A polícia lançou hoje um novo aplicativo de celular. Por meio dele, a população pode denunciar crimes. O aplicativo vai servir como banco de dados. Ele ganhou o nome de Infomi e a população pode se cadastrar e informar onde existem pontos de tráfico ou locais onde acontecem assaltos. As informações vão ser encaminhadas ao comando-geral da Polícia Militar e depois mapeadas. Mas as denúncias que precisam da ação da polícia vão continuar sendo feitas pelos 190. Os dados que são informados e vão ser passados pelo cidadão serão tratados no mais absoluto sigilo. Nós, quando solicitamos um cadastro do cidadão, é para evitar os trotes. Porque a segurança pública é algo muito sério para se tratar com trote. O serviço vai ajudar a polícia na operação presença, que será realizada hoje à noite. Nós já vamos utilizar esse recurso. À medida que as denúncias estejam chegando, nós já vamos, dependendo da situação, já responder com o policiamento. Então, os problemas que estão acontecendo e que demandam a presença do policiamento para inibir, nós vamos atender. 500 pessoas já usam o aplicativo. Ele pode ser baixado por qualquer celular do tipo Android na loja virtual do aparelho. Daqui a pouco, a polícia ainda procura por homem que matou o jovem esfaqueada na Compensa Zona Oeste de Manaus. E ainda, o vigilante reage a assalto e acaba morto no Manoa, na Zona Norte de Manaus. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho